Fica, Xena, você estava falando de CTG, essa coisa de... Tu sabe que eu participei de CTG, MTG, hoje em dia estou no SPC, né? E também participei do Enate, do Fegate, do Pilates, eu tenho muito essa influência também, faz parte, né, Xena? Mas me diz uma coisa, e tu teve a oportunidade de conviver com o Paixão Cortes e o Nico Fagundes... Nico, mais o Nico, né? O Nico, claro, o Nico nos deixou tanto tempo. E o Paixão também, por algumas vezes... Também, né? O Paixão nos deixou agora. Sim, é. Mas o Nico... Em 2018. Eu falo assim com muito carinho, sabe, do Nico, respeitando a capacidade de todos, mas o Nico era uma pessoa que ele tinha um conhecimento dentro de uma pessoa que eu me espelho muito, porque eu também uso muito da prática dele. Não só de tu conhecer pela leitura os livros, mas também na prática. Tu ir de encontro ao que tu defende, como tu falaste, defender a tua cultura, tu tem que conhecer ela. E o Nico era uma pessoa que ele andarangueava muito, que ele conhecia muito... O quê? Andarangueava. Pelo Rio Grande e afora, cara, né? Sempre andava por aí afora e cada lugar que ele ia, ele tinha a curiosidade de conhecer as características, né, daqueles municípios, né? E eu acho que era uma das pessoas que mais conhecia, além do Rio Grande, também fora dele. E, coincidentemente, eu achei curioso que logo depois que ele faleceu, quando eu estive em 95, depois de 2002, também na Hungria, lá existia uma... Ele existe, né? Um... Tu não quer voltar para a Hungria? Hã? Tchê, eu gosto de ir lá, mas vamos ficar por aqui, né? Se deixa o Rio Grande vem aqui, está bem bom. Uns tirinhos lá, né? Não, não. Não, lá na Ucrânia, lá. Ah, Ucrânia, é. É, mas é quase tudo meio igual, né? Ô, Lico, disse ser burro, cara. O Hungria é uma coisa, a Ucrânia é outra, ó, louco. Um tem U e o outro tem um H. Não, mas está tudo bem. É dica dele, ó. Fica me dando dica aí. Não, mas tu sabe que eu estava até falando, lá existe um... Existe uma pessoa, um carácter que não é um gaúcho lá, um habitante, né, tradicional deles, que é o guiacho. Que ele é muito semelhante com o gaúcho. E eu... Tá vestimenta também? É, muito. Lida com o cavalo, tem umas práticas muito, muito iguais. Ah, é. É, eu, em 93, na estância do Sobrado, em São Vicente, eu vi um quadro com este habitante húngaro e tocando os cavalos, tudo, e fiquei com aquilo na memória. E quando foi em 95, quando eu fui para lá, eu conheci o guiacho. E o que veio da curiosidade é que quando, depois que o Nico faleceu, eu falando com seus familiares, ele também fez mais ou menos essa pesquisa, esse caminho por lá, essa trajetória, né? Então ele era uma pessoa que ele era ligado nisso, onde a gente vai, como eu digo, tu vai lá e tu busca os valores daquelas pessoas, daquelas tribos, né? Então, é uma teoria que eu digo. Eu, particularmente, fui o mais próximo do gaúcho. E ele tem esse nome, é o guiacho, que lida com a doma do cavalo. Esse corte é um oferecimento da Premier Bet, a única bet 100% gaúcha, começa recebendo 100% de bônus no primeiro Pix. E tu sacas as tuas vitórias na hora, por Pix também. Mas que bárbaridade! Acessa betpremier.bet e te cadastra, xe. Acessa betre, xe.